Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que foram definidas novas regras para contratos entre o poder público e organizações da sociedade civil. 60% do lixo produzido no país já tem destino certo conforme lei de resíduos sólidos. E no dia 22 de agosto, municípios que ainda não se adequaram a essa lei terão reunião com representantes do governo e do Ministério Público para encontrar uma solução. E ainda, artistas e empreendedores podem participar de intercâmbio cultural em instituições no exterior. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às 7 da noite em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!